Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do meu vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, agora olhem nos meus olhos, nos meus dois Himegans aqui, galerinha Vocês vão ter que deixar o like agora no vídeo porque vocês estão caindo em um super Genjutsu Um super Genjutsu mesmo E vocês vão deixar o like agora porque vocês caíram no Genjutsu Então agora vocês vão deixar um Hazenga no like Então deixa o Hazenga no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera E manda esse vídeo pra dois amigos seus porque é muito importante, sério, muito importante mesmo Então faz isso porque eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, beleza? Agora fique com um vídeo que tá épico, sério, tá muito legal o vídeo, sério, tá muito épico mesmo Então é isso aí, valeu, falou e tchau Quem que quebrou esse lugar aqui? Ai meu Deus do céu, viu? Ai meu Deus do céu, o lugar onde a gente usa pra guardar, sei lá, os vilões, deixar tudo certo A vila, o pessoal tá quebrando Será que o vovô Sasuke tá, sei lá, cuidando de alguma coisa? Estudando um novo material, alguma coisa do tipo? Porque acho que ele é o único que não sabe como quebrar esse lugar aqui Ai, mas deve ser ele, né? Deve tá mexendo em alguma coisa Ai, será que ele tá por aqui? Vovô? Vovô? O que foi isso? Você de novo? Olha O que você tá fazendo aqui na vila? Charuto O que você tá fazendo? Dá um abraço Sai de perto de mim Gostei Ai, ai, ai Calma, o seu filho tá bem ocupado O que você quer dizer com isso? Bom, o seu filho Tá fazendo coisinhas com o seu vovô O que você tá querendo dizer com isso? Ai, calma, calma, calma Charuto Você tá furioso demais, né? Você tá me irritando, Raguki Eu juro que você tá me irritando Sai da minha... Fute sua bola de fogo Meu Deus Você ficou mais forte? Fiquei Fiquei mais forte Muito mais forte Cadê você? Sai da minha vila Junte sua bola de fogo Tem uma técnica que seu vovô, Sasuke, fez E eu aprendi também, ó, ela E eu posso bater em você enquanto você tá assim Sai de perto de mim Maldito, maldição, maldição Não, mas calma Olha, Charuto O que foi? Eu vou fazer uma solidariedade com você, sabia? O que? Desde criança eu nunca te dei um presente, não é verdade? Você sempre me dava presente, né? Para com esses seus joguinhos, por favor E vai direto ao ponto que você quer fazer Eu quero te dar um presente também Tá, que presente Fica aí, é uma surpresa, é uma surpresa, fica aí O que você tá fazendo? Eu não confio em você, eu não vou ficar ali Não, relaxa Você pode ficar ali Como se eu fosse confiar em um moleque como você Hum, então você não confia em mim? Claro que não Ei, já perdeu de mim, né? O que você tá fazendo aí dentro? Você já se perdeu de mim? O que você tá fazendo? Calma, relaxa, relaxa Vou fazer uma... Sabe o que eu vou fazer? Onde você tá? Hum, ó Negócio é o seguinte Vou te dar uma dica Já aconteceu na vila Como assim já aconteceu na vila? É uma coisa que já aconteceu na vila Várias vezes Você tá me irritando Eu vou começar a sentir seus chakras e vou te derrotar? Não, você vai ficar aí Calma, calma Eu vou te dar um presente Fica aí, fica aí Eu só quero saber de presente vindo de você Tá me ouvindo? É um presente bonito Ele é... Ele é brilhante e tudo mais Cara, você tá me irritando a água aqui Eu juro por tudo que você tá me irritando Não, ó Relaxa Te dou... 30 segundos, ok? Ai, tudo bem Vamos lá então Vamos esperar então Relaxa Já tá... Já tá acontecendo já Ai, o que que você tem? Você tá ali então? Hum, relaxa Eu só tava reunindo energia Pra um presentão pra você Presente O que você tá fazendo? Começa com xinga E termina com ten... Sim! O que você achou? Você tá achando bonito o presente? É tão lindo, né? Ele brilha Ele brilha O que que você achou, Saruto? O que você achou do seu presente? Ai, ai, ai Você não devia ter feito isso Olha! Que bonito o buracão que ficou Por que que você fez isso Na minha vila? Era um presente Você não achou bonito? Ah! Eu vou acabar com você! Ai! Eu vou te destruir! Ah! Ah! Eu vou destruir você! Ah! Ai, que poder é esse? Eu vou te destruir! Ah! Eu vou acabar com você, Raguki! Eu vou acabar com você! Ai, que poder é esse? Eu vou acabar com você! Nossa, o que que foi isso? Eu vou acabar com você! 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 Você me deixou de lidar! Você! Não! Não! Sai! Você tá ouvindo um monstro! O que que é isso? Você não devia ter feito isso Eu sou da minha vila! Vai embora! Antes que eu acabe com você! Vai embora! Eu gostei! Foi muito bonito! Essa flor gigante! Olha o que ele fez! Não! 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 Eu só espero que não tenha pegado em ninguém isso! Sério! Eu nunca vou perdoar que o Raguki por isso! O que aconteceu aqui? Vovô? Saruto! Saruto! Cadê você? Eu tava protegendo aqui o tiozinho do lá, menino! Ele tá vivo! Tá? Ele ficou bem? Tá! Ele tá ali, ó! Ai! Obrigado, Sasuke! Você salvou a minha vida! Ai, meu Deus! Eu tava atrás do Karuto, sabia? Mas ele foi muito rápido! Vovô, olha o que aconteceu na vila! Meu Deus! O que foi isso? O Raguki! Ele veio aqui e fez isso! A energia dele ainda tá aqui, ó! Essa energia verde! O quê? Eu consigo ver a energia verde dele aqui fluindo no chão ainda! Ai, aquele cara! Eu vou acabar com ele! Tá, mas peraí! O quê? Tem uma parte ali que eu não vejo a energia dele! Tá com estrago também! O que aconteceu? É... Fui eu! Você fez aquilo tudo! Eu perdi a cabeça! É, imagina! Também, né? Eu perdi a cabeça e comecei a atacar ele pra ele ir embora! E... Acabei destruindo mais! Isso foi um Shinra Tensei? Ou impressão minha? Foi, vovô! Foi! Eu... Cara, como que eu deixei ele fazer isso também? Olha isso! E agora? O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou um péssimo Hokage! Saruto, essa não é a maior preocupação, Saruto! Ah, porque você tá falando que a vila ser destruída não é a minha maior preocupação no momento! Não! Ai, qual que é, então? Eu prometi pro Karuto que eu não ia contar isso! Mas, pro Karuto Reverso, não! Já que eles são a mesma pessoa... Como assim? Eles são a mesma pessoa! Então, é isso que eu ia dizer! Elis... Não! Eu tava doente! O Karuto Reverso tinha dado uma doença pra mim! Você viu esses dias que eu tava meio caído, né? Sim, lembro! Você tá até com uma tosse ainda! É, mas eu tô melhorando porque... O Karuto Reverso colocou uma doença incurável em mim! E o Karuto... Deu o corpo dele em troca da minha cura! Calma! Você tá querendo dizer que o meu filho se juntou àquela parte maliga dele? É! E aonde ele tá agora? Não sei! Ele escapou de mim! Ele conseguiu quebrar a sala de treinamento! Que droga! Que droga! Tá! Vamos separar, então! Eu vou me encontrar, meu avô! Por isso, tem que encontrar ele agora! Vai! Tá! Tá! Eu vou indo! Enquanto isso, eu vou tentar tirar também essa energia que tá do Hagoké ainda! É! Vou tentar reconstruir essa vila também! É uma coisa com o poder da criação! Tá! Vamos lá, meu avô! Vamos encontrar ele!